Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, casou-se com Cláudia Campo em um enlace secreto nesta terça-feira. O casal está junto há seis anos e apenas o círculo mais próximo do presidente do clube, teve conhecimento da cerimônia. Pinto da Costa, de 85 anos, conheceu a gestora bancária de 46 anos na agência do Banco Santander. Cláudia já havia feito o papel de primeira-dama protista em vários eventos ligados ao clube. O casal apareceu publicamente pela primeira vez em 2017 no jantar de Natal dos Azuis e Brancos. Este é o quinto casamento de Pinto da Costa. Ele foi casado com Manuela Carmona em 1964, com Filomena, duas vezes em 1998 e 2007. Com Fernanda Miranda em 2012. O divórcio com Fernanda Miranda ocorreu cinco anos depois.